Música Olá, meus caros inscritos que estão aqui por com vontade própria E você não me conhece por causa do kickbait, né? Eu acho que sim, mas, né? Faz o que? Pra você que me conhece, você que não me conhece, eu sou o Matheus Pra você que me conhece, eu continuo sendo o Matheus Pra você que acha que me conhece, mas tem dúvida ainda Eu continuo sendo o Matheus É E sim, eu ganho teve uma parada E por que eu estou gravando esse vídeo às 11 horas? Eu não sei, porque todo mundo dormindo e eu não quero fazer barulho E por que eu estou gravando esse lado, naquele lado? Simplesmente porque ali, eu não sei ter uma bosta E eu tive que arrumar alguma outra forma de gravar esse vídeo Sem ser ali, porque ali eu não sei ter uma merda E agora você consegue ver aquele buraco É, eu não sei ter um buraco Não consigo nem falar de esse, cara Você não sabe que eu não faço um vídeo, cara Bom, gente, pra você conhecer aqui Esse é mais um vídeo de gameplay E eu vou explicar essa série Não é mais uma série desse jogo específico Tipo assim Vocês estão vendo que eu estou fazendo vários jogos aleatórios Como o Mega Man, que eu estou fazendo série Por nível que pareça Do Kikong É tipo assim É tipo os jogos da galera Do Leão da Nilce Só que versão minha E é basicamente isso que vai funcionar E bom, gente Isso daqui Vamos ver como o tempo vai durar E bom Muito obrigado por Mano, meu objetivo é chegar aos 100 inscritos Mas não tem que ser só o meu canal Tem que ser o meu canal do João Tá lá aí Se o João não chegar sem inscritos E eu chegar sem inscritos Não vou fazer o vídeo não Tá bom? Tá? Compreendeu? Acho que assim Então Vamos lá para o vídeo, editor Editor? Ah, é Eu não tenho editor Tenso Eu vou Eu já volto Belém, eu voltei aqui E puta que pariu Esqueci Eu já volto Pois é Hoje é Kirby É Kirby É Kirby E eu espero que isso Vida sério Porque eu gosto de Kirby É Kirby Adventure Conta a história E a gente está Eu estou pegando para a história Beleza Eu sou Kirby Eu tenho uns poderes Tipo Arrasteira do Leão Mar Então eu tenho O Fly Eu boto Guspir Eu posso Faz isso aqui Guspir Então eu posso Usar a chupada Para Chupar mais inimigos Para dentro de mim E isso pegou muito errado Eu vou chupar E agora tem o poder de estrelinhas Vamos lá Usar o poder das estrelinhas Vocês vão sentir o poder das estrelinhas Do Kirby Kirby Chama onde você vai Vamos lá Ok Vambora Você acha que tem que virar oito minutos Não Ah droga Perdi o poder da chupada Beleza Vou ter o poder de fogo Mas aqui Usar o Fly Vá Vá Beleza Então de boa por enquanto Vambora Então eu vou ter do Fogo Fogo no seu Eu vou usar o poder do Fogo no seu Meus Eu vou subir aquele tomate Então Eu não consegui usar o poder chupada Chupada Dimensional Eu ganhei meu poder Merda Eu vou chupar Cara Só quando eu ia chupar ele O cara foi embora Mas tá roubado Quatro Melhor que ele Bem Quatro é melhor que três Bora Vamos lá Vou dar esse aqui primeiro Ah Mas Mas que porra é essa Tá Vou pegar o Kirby Vai Vai Pega o Kirby Peguei o Kirby Ele tá Muito feliz Com que eu Eu odeio o jogo da garra Cara Na boa Eu odeio esse jogo da garra Cara É uma merda Ah Mas vamos embora Eu quero chupar uns Cara Mano Isso pegou muito errado Pelo amor de Deus Se você Me fala Com que você me deu essa palavra Não fala que foi comigo Pelo amor de Deus Eu não quero Que as pessoas me matem Aqui Chupada Dimensional Chupada Nos cara Peguei a estrelinha E eu parei na puta Que pariu Beleza Eu peguei a estrelinha E parei na puta Que pariu Os caras Só vão embora Me foda Os caras Cagou pra mim Bate a filha da puta Vai te combar Os caras Bomber Mendes Não quero bomber memes Você vai ver Bomber memes Eu vou te Fuder Eu vou Chupar Suas bombas E cuspir no seu cu Ah beleza O cara tem o poder De dessas merda Eu tenho o poder De chupar De chupar Algo de poder De bomba Explode a porra Toda Eu imiti a Deidara Caso vocês não tenham Entendido a porra Nenhuma Até porque Quem entendeu Eu imiti a Deidara Nem sei imitar nada direito É só uma merda Evita a água Fogo no cu Fogo no Toma fogo no Eu nem sei o que eu tentei fazer Mas foda-se Vamos só subir E Não pergunto o que eu fiz Só sorrir E acender Puta merda Eu vou chupar Esse samurai Aonde vai ter uma espada Eu sou o ink Eu sou o ink Agora eu tenho seis Seis é melhor que zero Não é verdade? Se você usar por Esse gente vai ter que durar um pouco mais Então vamos seguir em frente Eu vou ter poder Agora eu não tenho mais Poder chupar Eu vou ter Da espada Esse cara ali Mas eu continuo Fodido Mas eu Fodeu Os caras estão tentando Beleza O tiro Foi Foi penetrado Pelos tiros Eu fui um jumento Agora Beleza Antes que eu não apareça no canal Eu já tô fazendo merda Espera Puta que pariu Eu vou chupar Esse cara Eu vou chupar Eu acho que eu vou pegar surpresa Ninguém pode me pegar Ok Aqui é melhor Eu sou o melhor jogador de Kirby Nesse mundo Não Eu vou pegar uma estrelinha Vamos lá Vamos lá Pai, eu vou ter que subir fogo no cu desse escada E eu novamente tomei no... E eu novamente tomei no meio do... Ok, vamo lá, vou ter que tacar fogo nos escada Vou fazer ignorar tudo possível Só vai, só pula e tacar fogo nos cara E eu to cinco, eu me fudi Bom, eu poderia continuar, mas o dia ta bastante longo Então, esse foi o vídeo Então, é, é isso Bom gente, esse foi o jogo Kirby que eu joguei hoje Por que eu joguei isso, eu também não sei Eu sou uma pessoa que precisa ser estudado pela NASA Mas ok, isso que vai ser uma série se eu tiver bastante like Ou algum like pelo menos, né? Porque vocês são um batidão suiza Do caralho Enfim, dá uma ajuda aí pra cá Ok, eu não sei nem o que eu to falando mais Eu sou um imbecil Há tão tempo que não grau este vídeo Cara, por que eu ainda faço vídeo, cara? Eu não to ganhando nada Mentira, eu vou ganhar dinheiro assim Então gente, esse foi o vídeo Se vocês tenham gostado Se você gostou, deixe o like Se inscreva no canal Ative o sininho E se inscreva no canal Do João Games de LK O canal do meu melhor amigo Que está na descrição Mentira, não está na descrição Só que só é essa palavra mesmo E até o próximo vídeo Falou, parça E eu to assistindo aqui por quê? Eu to assistindo por quê Vai, espero que eu não posto vídeo E é isso aí